A mão direita do Senhor demonstrou o Seu poder A mão direita do Senhor me exaltou Não morrerei, mas viverei E as obras do Senhor proclamarei Na minha angústia eu clamei pelo Senhor E o Senhor me atendeu e libertou O Senhor está comigo, nada temo A mão direita do Senhor demonstrou o Seu poder A mão direita do Senhor me exaltou Não morrerei, mas viverei E as obras do Senhor proclamarei Empurraram-me tentando derrubar-me Mas veio o Senhor em meu socorro E tornou-se para mim o Salvador A mão direita do Senhor A mão direita do Senhor me exaltou Não morrerei, mas viverei E as obras do Senhor proclamarei Aproximai-vos do altar até bem perto Vós sois meu Deus Vós sois meu Deus Eu vos exaltou com louvores A mão direita do Senhor A mão direita do Senhor O Senhor me exaltou Não morrerei, mas viverei E as obras do Senhor E as obras do Senhor proclamarei Amém